E aí parceiros, beleza? Tudo bem com vocês? Nós aqui mais uma vez, aproveitando aqui essa paisagem maravilhosa aqui do nosso Nordeste PE-060, entrada para Camela, tá bom? É uma cidadezinha, é um distrito na verdade, né? É de Ipojuca, tá bom? Pertence a Ipojuca, né? Uma cidadezinha chamada Camela, tá bom? Então aqui a nossa direita, a nossa direita aqui você vai entrar e vai sair na cidade de Camela E um pouco mais à frente, acho que a gente não vai conseguir ver por causa do tempo do vídeo Mas à esquerda ali, a gente tem a entrada de Serrambi, praia de Serrambi, beleza? Logo à frente ali tem o trevo e tem a entrada para Serrambi e também vai para a Porta de Galinhas, beleza? Um abraço, tchau, tchau!